e também o senhor José Ricardo de Santana, superintendente executivo da Secretaria de Estado da Educação. O composto do dispositivo pode ocupar os seus respectivos assentos. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à solenidade e entrega da internet patrocinada e do canal exclusivo de conteúdo educacional Estude em Casa, a rede pública estadual de ensino. Com o início da pandemia da Covid-19, o cenário educacional brasileiro passou por intensas mudanças, impactando cerca de 48 milhões de estudantes, somente na educação básica. Diante dessa realidade, tornou-se indispensável que todas as redes de ensino adotassem novas estratégias para manter o vínculo dos seus estudantes com a escola, para evitar o aumento na taxa de abandono e de evasão no retorno das aulas. Em Sergipe, como forma de assegurar os conteúdos pedagógicos aos alunos da rede pública estadual, o governo do Estado, por meio da Seduc, implementou as atividades escolares não presenciais com a autorização das ferramentas mais democráticas possíveis, a partir de aulas virtuais, por programação na TV e na rádio, com atividades impressas, entre outras, objetivando alcançar a todos os estudantes. Além disso, foi criado o portal Estude em Casa, com diversos conteúdos educacionais de qualidade disponíveis através do uso da internet. Sendo assim, surgiu a necessidade de contratação de um canal de TV digital aberto e exclusivo, com a maior abrangência possível, com vistas a ampliar o acesso dos estudantes da rede pública de ensino de Sergipe, bem como os que estudam em escolas mantidas pela iniciativa privada, para que tenham garantido o direito constitucional à educação. Com a situação de emergência da Covid-19, o governo federal, através de decreto, passou a permitir às emissoras de televisão comerciais e educativas com tecnologia digital o uso do curso de multiprogramação para oferecer conteúdo específico destinado às atividades de cunho educacional. Desse modo, o governo de Sergipe, por meio da Seduc, Secretaria de Estado da Educação, realizou o processo solicitatório, cuja emissora ganhadora foi a TV, Rádio e Televisão do Sergipe, a TV Sergipe, onde será oferecido um canal digital de multiprogramação com conteúdo específico destinado às atividades de educação, ciência, tecnologia, inovação, cidadania e saúde, com fins exclusivamente educacionais e com maior abrangência nos municípios sergipanos. Portanto, neste momento, para assinar o contrato com a TV Sergipe, convidamos o excelentíssimo senhor Belivaldo Chagas, governador do estado, o excelentíssimo senhor Josué Modesto do Espaço Sobrinho, secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, e da Cultura de Sergipe, e a senhora Suelene Sá, diretora comercial da TV Sergipe, Rádio e Televisão de Sergipe, limitada à TV Sergipe. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor Belivaldo Chagas, governador do estado de Sergipe, para fazer a entrega oficial do canal Estúdio em Casa 4.2, exclusivo para educação. Portanto, neste momento, o governador liga a TV no canal 4.2, esse canal que está aqui no auditório, esse TV que está aqui no auditório. Bem-vindos à TV Estúdio em Casa, S.S. São mais de 20 horas diárias de programação para apoiar estudantes, professores ou responsáveis no desenvolvimento do ano letivo. A pandemia causada pela Covid-19 nos afastou fisicamente, mas jamais estaremos distantes. O canal da educação na televisão é uma das dezenas de ações do governo de Sergipe para garantir o direito à educação do nosso povo. Investimento garantido para que Sergipe possa oferecer um ensino híbrido cada vez mais democrático e de qualidade. A educação pública sergipana cada vez mais conectada. Além dessa ação, com a constatação de que parte dos estudantes e professores não possuem internet para acessar os conteúdos do aplicativo Estúdio em Casa, o governo estadual providenciou a chamada pública, edital número 01-2020, para o credenciamento de todas as empresas especializadas para prestação de serviços técnicos e movimento de internet móvel no modelo de internet patrocinada a fim de garantir, de forma a complementar, o acesso sem custo aos estudantes e professores da rede estadual. A escolha das empresas de telefonia e internet se deu por meio da verificação das operadoras com representatividade no Estado de Sergipe e da manifestação quanto à aceitação de serviço de cobrança reversa para o uso de internet, sendo elas Vivo, Claro e Oi. O governo do Estado de Sergipe oferecerá aos 115 mil alunos e 9 mil professores da rede pública estadual de ensino o serviço de internet patrocinada com a disponibilização de um pacote de dados de internet diretamente no chip dos professores e alunos para acesso aos mais de 10 mil conteúdos pedagógicos do aplicativo Estudo em Casa, plataforma desenvolvida para smartphones e dispositivos móveis com sistema operacional Android. A partir de agora, os alunos e professores poderão navegar pelo aplicativo, usufruindo das funcionalidades do YouTube, Google for Education, e além de fazer download dos arquivos em PDF sem ter de usar o próprio plano de dados de internet do celular ou mesmo quando estiverem sem acesso a uma rede Wi-Fi. Neste momento, de maneira simbólica, será realizada a entrega da internet patrocinada ao aluno, aluna Raquel Lopes Prata Santos, do Centro de Excelência Gonçalo Hollenberg Leite, de Aracaju, neste momento representando todos os estudantes das escolas públicas e ao professor Fabiano Oliveira, do Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral do Ar, de Aracaju, neste teatro, representando todos os professores das escolas públicas estaduais. Fazendo aqui uma demonstração, a aluna Raquel Lopes Prata e o professor Fabiano Oliveira, aqui ao governador Belivaldo, ao presidente da Assembleia, à senhora Suelene, ao professor Josué Modesto. Isso, no próprio celular do aluno, do professor e do diretor regional, aí toda a demonstração. Na tela aí aparecendo o aplicativo Estudo em Casa, nesse momento aqui, apresentando ao governador Belivaldo e às demais autoridades aqui. Em tempo, gostaria de registrar a presença e convidá-lo para compor dispositivo o secretário de Estado-Geral de Governo, José Carlos Felizola. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra a aluna Raquel Lopes Prata Santos, do Centro de Excelência Gonçalo Rollemberg Leite, de Aracaju, representando todos os estudantes das escolas públicas estaduais. Boa tarde. Meu nome é Raquel Lopes, sou estudante do Colégio Estadual Professor Gonçalo Rollemberg Leite. Estou aqui, em nome de todos os alunos da rede estadual, para agradecer e destacar o quanto importante é o quanto importante é esse ensino. O quanto importante é esse ensino das aulas são 100% online, não presenciais. E agradecer também que o ensino remoto funciona assim e que o nosso colégio Gonçalo ficou em primeiro lugar nas atividades não presenciais e vim aqui agradecer mesmo e dizer que... Calma. Agradecer que, sim, educação pública pode, sim, ser qualidade. Muito obrigada. fará-los da palavra neste instante o professor Fabiano Oliveira do Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte e representando aqui todos os professores da rede pública estadual. Boa tarde, gente. É uma honra para mim estar representando os professores do Estado e dizer que uma ação como essa vai enriquecer o nosso trabalho, que foi um ano realmente muito difícil lá, onde nós, professores, dormimos na sala e acordamos em nossas casas, transformando isso em sala de aula. Foi um momento em que a gente abriu a nossa intimidade para todo aluno, para a família, para a sociedade. Em um momento como esse, em que a gente tem ferramentas novas, tecnologia na palma da mão, com acessibilidade, o que tem que ser feito agora é só a conscientização do uso, da criação, da cultura, de que a gente pode continuar fazendo um belo trabalho junto à família, à escola e à sociedade. Governador, agradeço em nome dos professores, porque é uma ação que nós esperamos muito para facilitar esse contato com o aluno e aproveito para parabenizar não só os professores, mas toda a equipe da SEDU. Foi um ano difícil para todo mundo. Nós tivemos esse trabalho sozinhos praticamente. A ideia não vinha de cima, surgia em cada estado a oportunidade de participar de algumas reuniões de outros estados e as ideias surgiam de cada secretaria mesmo. Então, cada um de nós aqui foi herói. se tinha médicos de um lado, se tinha professores do outro, fazendo com que a educação continuasse girando o país. Então, que nós façamos o uso dessa tecnologia, da televisão, da internet, em prol desse caminhar. E Sérgipe entra para a história. É um momento importante para a gente. Já procurei em outros estados e nem todos os estados conseguiram ter o desenvolvimento que nós temos aqui mesmo durante a pandemia. Então, parabéns a todos nós e muito obrigado. Senhoras e senhores, para uso da palavra neste instante, à senhora Suelene Sá, diretora comercial da TV Sérgipe. Excelentíssimo governador, Galivaldo Chagas, excelentíssimo secretário de Estado da Educação, senhor Josué Modéstio, demais autoridades. No próximo mês de novembro, a TV Sérgipe completa 50 anos de fundação, cinco décadas de uma história marcada pelo pioneirismo, inovação e liderança, na missão de informar, divertir e emocionar o Sérgipe Plano. De lá para cá, muita coisa mudou no nosso formato de produzir e disponibilizar conteúdo. O preto e branco, por exemplo, deu lugar ao colorido, o analógico ao digital. Mas, em todo esse período, permaneceu inalterado e firme o nosso propósito de estar ao lado do Sérgipe. Desde o primeiro dia e por várias gerações, nos sentimos responsáveis de realizar a divulgação e o... ... ... ... desde o primeiro dia e por várias gerações, nos sentimos responsáveis em divulgar e realizar o fortalecimento do que é nosso, contar as histórias da nossa gente, captar as nossas belezas naturais, revelar as delícias da nossa culinária e mortalizar as raízes culturais do nosso povo. Sérgipe, para nós, é mais do que o nosso nome, é nosso DNA. Através desse trabalho, sergipanos de todos os municípios se acostumaram a se ver e a se reconhecer e os brasileiros espalhados por todo o país passaram a entender por que Sérgipe tem tanto a oferecer e contribuir para a formação de uma identidade nacional. Além da produção de telejornais e programas, outro pilar que nos orgulha é contribuir com o desenvolvimento econômico, cultural e social do Estado, com nossos eventos e ações comunitárias. É por isso que a TV Sérgipe tem entre suas bandeiras o compromisso de realizar diversas ações para entreter, fortalecer tradições e colaborar com a sociedade. Forrozão, jogos escolares, concurso de quadrilha Levanta Poeira, Copa TV Sérgipe de Putsal e o projeto de responsabilidades Mãos Amigas para citar algumas dessas ações que têm como objetivo retribuir ao telespectador um pouco da confiança depositada em nossa emissora. Criada pela vontade e talento do povo sergipano, naquele 15 de novembro de 1971, a TV Sérgipe reconhece sua responsabilidade com o Estado onde foi fundada e a necessidade de caminhar lado a lado do telespectador em defesa da liberdade de expressão, do desenvolvimento econômico sustentável e pelo fim da desigualdade social. É exatamente o que fazemos nesse desafiador momento de pandemia, usando todas as nossas ferramentas tecnológicas e equipe de colaboradores para promover campanhas sociais que diminuam os impactos negativos causados pelo vírus da Covid. É para contribuir com o telespectador que tem em nós ponto confiável de notícia e inseparável companheira de entretenimento, emoção e educação. Por tudo isso, a TV Sergipe tem orgulho de estar hoje nesta cerimônia, porque oficializar o uso de um de nossos sinais para levar a todos os alunos do Estado Sergipe de forma fácil, rápida e gratuita o conteúdo educacional como o da TV Estudo em Casa é mais do que formalizar um negócio, é ampliar um modelo que se reinventa, se mostra eficaz e é relevante há 50 anos e que se alinha com tudo o que somos e acreditamos para a sociedade sergipana desde a nossa criação. Ao celebrar essa parceria com o governo do Estado de Sergipe para transmitir a TV Estudo em Casa pelo canal 4.2, a TV Sergipe celebra também uma nova oportunidade de colaborar com a democratização do ensino, de contribuir especialmente nesse momento delicado de pandemia para a queda de barreiras entre alunos e professores de manter viva cinco décadas depois de sua criação a essência de ser uma emissora comprometida com a transformação social ao lado do povo sergipano. Parabéns, governador, secretário, demais envolvidos pela iniciativa, é motivo de muito orgulho para a TV Sergipe estar engajada nesse projeto hoje. Obrigada a todos. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora o excelentíssimo senhor José Modesto do Espaço Sobrinho, secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor governador do Estado, Belivaldo Chagas, o nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo, cumprimentar o secretário-geral de governo, Felizola, cumprimentar a nossa diretora da TV Sergipe, Suelen Sá, o nosso superintendente executivo da Seduc, professor Ricardo Santana, em nome de quem cumprimento todos os colegas aqui da Seduc, cumprimentar o professor João Gólia, diretor da DR5 e presidente do Conselho Estadual de Educação, cumprimentar o professor Fabiana, nossa estudante, também representante, também representada aqui, representando aqui os nossos estudantes, parabéns pelas falas, parabéns pela emoção. Caros colegas, o doutor oficial anunciou o conteúdo e propósito dos dois contratos que foram assinados pelo governo do estado de Sergipe. O primeiro, a TV Sergipe, para veiculação ampla, massiva e abrangente de vídeos, aulas, para estudantes de todas as redes educacionais sergipanas. E o segundo, visando a aquisição de pacotes de dados fornecidos pelas principais operadoras de telefonia celular, com atuação em nosso território, para utilização por todos os estudantes, uma correção, governador, governador é muito atento aos números, são 150 mil estudantes, não são 115 mil, não, como foi dito, certo? Todos os estudantes da nossa rede terão acesso ao pacote de dados. E professores, certo? da rede estadual, para veiculação e acesso de conteúdos educacionais produzidos por nossos professores ou por parceiros institucionais. Este é mais um passo em nossa jornada de conversão de nossas práticas educacionais para as condições impostas pela pandemia. É com orgulho que dizemos que Sergipe, não obstante não ter tido até então grande experiência na produção e veiculação de conteúdos educacionais mediados por tecnologia, está entre os estados que mais rapidamente se adaptaram às condições impostas e não permitiu que seus estudantes e famílias ficassem totalmente desamparados. Para isso, tivemos que vencer resistências, e incompreensões, por vezes revestidas de discursos eivados de boas intenções, mas de consequências paralisantes. Após a decretação da suspensão das aulas presenciais, antecipamos o recesso escolar e antecipamos as férias docentes, enquanto negociávamos com parceiros o acesso a conteúdos digitais produzidos e já testados por redes públicas com tradição na área, a exemplo dos estados do Amazonas e Piauí. Numa primeira etapa, esses conteúdos foram veiculados como atividades complementares pela TV e rádio APNT e também pela TV Alésio. E agradeço aqui ao nosso presidente a franquear o canal da TV Alésio. E, posteriormente, como obrigatória após a regulamentação pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho Estadual de Educação. Um portal foi organizado em nossa página da internet para centralizar a disponibilização de conteúdos e organização de informações para subsidiar as ações de nossas escolas. Material que também foi disponibilizado para as redes municipais sergipanas. Essas ações foram facilitadas por iniciativas anteriores que tinham o propósito de modernizar nossas escolas e nossas práticas. Os diários de classe impressos haviam sido substituídos em todas as escolas por diários eletrônicos. Investimentos significativos foram feitos na segurança de rede e na capacidade de armazenamento e processamento de dados. Várias das nossas escolas estão melhorando a capacidade de conexão de suas redes. Há exemplo das escolas localizadas em Aracaju onde todas estão sendo interligadas por fibra óptica permitindo maior segurança e velocidade de acesso à internet. mais de 3 mil computadores foram adquiridos e instalados em nossas escolas e prédios administrativos. Finalmente, demonstrando que este governo acredita no papel central de nossas escolas como protagonistas de uma educação de qualidade, a quantia de mais de 54 milhões de reais foi transferida pelo Estado para gestão pelos conselhos escolares, para aquisição de kits de material escolar, aquisição de insumos e equipamentos para proteção contra a Covid-19, para manutenção das escolas, para complementação da merenda escolar e, finalmente, para aquisição de equipamentos prioritários para melhoria do ambiente escolar. A manutenção das escolas recebeu recursos em montante não visto há anos. E, finalmente, escolas estão sendo reformadas, adaptadas e ampliadas, recebendo novos ambientes, a exemplo de laboratórios, quadras esportivas, auditórios, salas de leitura e refeitórios. O ensino médio está passando por experiências piloto, antecipando a implantação do novo ensino médio. Estamos formatando novas ofertas e abordagens para o ensino técnico, a educação de jovens e adultos está sendo reformulada para se tornar mais adequada aos interesses dos que ingressaram na vida adulta e precisam de melhor acesso ao mercado de trabalho. Este é, em linhas muito gerais, um conjunto de mudanças que permitirá não apenas um funcionamento mais adequado do ensino híbrido enquanto durar a pandemia, mas também permitirá, tão logo seja possível voltar ao ensino plenamente presencial, a apropriação e manutenção dos avanços que obtivemos na incorporação da tecnologia ao nosso dia a dia. a exemplo da digitalização dos processos, do uso produtivo de aplicativos para a organização de reuniões e eventos pedagógicos, da seleção acurada da qualidade e adequação da profusão de aplicativos para a realidade concreta das nossas escolas e de nossos estudantes. Enfim, hoje temos novos e insuspeitos adeptos da tecnologia, antes vista como ameaça, hoje como aliada dos processos educacionais. Devemos saudar o que aprendemos com o sofrimento imposto pela pandemia. Devemos saudar os novos entusiastas com a tecnologia e, principalmente, devemos lembrar que a inequidade, o descuido com que tratávamos os estudantes com maiores dificuldades socioeconômicas, não pode persistir. A escola pública precisa de jornadas ampliadas, precisa prover material escolar, precisa prover alimentação de qualidade e, finalmente, precisa prover ensino de qualidade. O que só se consegue com envolvimento, com comprometimento e obstinação no alcance de metas já fixadas nacionalmente e localmente. O que estamos fazendo hoje é um passo nessa longa jornada. Muito obrigado a todos, parabéns a todos. Senhoras e senhores, fará uso da palavra neste instante o excelentíssimo senhor Belivaldo Chagas, governador do Estado. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu quero cumprimentar o nosso querido deputado, presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo. Cumprimento o secretário José Carlos Filizola, secretário-geral do governo e Josué Modesto Espaço Sobrinho da Secretaria da Educação. Cumprimentar Ricardo Santana, que é superintendente também da SEDUC. Cumprimentar Suelen Sá, diretora comercial do TV Sérgio. Muito obrigado por sua presença e por acreditar em nós. Cumprimentar o diretor da EDR 5, João Luiz de Andrade Dória. E em seu nome também cumprimento os diretores da Rede Pública Estadual. Cumprimentar Fabiano Oliveira, que é do Centro de Excelência Dom Luciano Zé Cabral Duarte. E em seu nome cumprimento os demais professores de toda a rede estadual. Cumprimentar Rafael Lopes, que é do Centro de Excelência Gonçalo Wallenberg. Raquel, desculpa, da Raquel Lopes, Prata Santos, que aqui representa todos os alunos da rede, representa o Centro de Excelência Gonçalo Wallenberg. Já começou a reforma, secretário? Cadê Valdir? Valdir, meu filho, agilize, viu? Gonçalo, precisa de uma reforma há muito tempo, desde o tempo que eu era secretário. Mas agora vai, né? Agora vai, viu, querida? Avise lá, galera. Agora vai, vai ficar bonito. Cumprimentar os amigos aqui da imprensa, é que sem óculos é complicado. Depois dos 60, olha o braço ficando curto. Se bota o óculos, fica embaçado por causa da máscara. É uma tragédia, viu? Enfim, meu querido Luciano, isso é um dia histórico, isso é um dia histórico, né? Todos sabemos pelo que passamos, pelo que estamos passando e pelo que ainda vamos passar. Imaginamos, né? mas o cenário não é bom para o futuro no que diz respeito à questão da pandemia. E hoje a gente poder anunciar a internet patrocinada, o portal Estudo em Casa, é rádio, é televisão, enfim, internet. É a utilização daquilo que a gente já observou que ficará como legado, sei que a gente pode falar em legado e pandemia, mas o fato é que o uso da tecnologia está presente, esteve, está aumentando cada vez mais. As videoconferências, os encontros semipresencial vai ser uma realidade. Eu, por exemplo, fui convidado para uma reunião em Brasília amanhã, encontro de governadores, mas aí foi dito que no encontro vai haver a possibilidade também da videoconferência. Eu vou fazer lá o quê? Nem de avião eu gosto. Brasília se passar mal, os hospitais não estão todos sem UTI. Vou fazer lá o quê? Me deixa aqui que eu vou participar do mesmo jeito. E o representante do consórcio nordeste representa os governadores. O que ele fizer, eu assino embaixo. E não vai deixar de acontecer a reunião de governadores. E isso tem que acontecer também a partir de agora. Chega de tanta viagem quando você pode utilizar o mundo tecnológico para resolver tanta coisa. Passei por aqui três anos e seis meses. Que agonia, que sofrimento nos períodos de matrículas. Filas adeterno. Pessoas dormindo ao relâmpio. E às vezes a melhor alternativa que a gente encontrava era mandar abrir a escola de madrugada para o pessoal não ficar no meio da rua para fazer uma matrícula. Hoje você faz de casa. A matrícula é online. Foi um avanço. E isso hoje não representa quase nada. Mas você hoje já tem desde o diário de classe, enfim, tecnologias as mais diversas possíveis. E a gente fica feliz quando a gente se une à TV Sergipe, quando a gente se une à TV Alésia, à Peripê, à Oi, à Claro, à Vivo e assim por diante. Para que a gente possa ver que cerca de 150 mil alunos da rede pública estadual, cerca de 9 mil professores da rede pública estadual estão aí com a tecnologia disponível para que eles possam estudar, para que eles possam avançar, para que eles possam, inclusive, recuperar o tempo perdido da pandemia com conteúdos mais diversos possíveis que serão colocados na rede. Você está em casa do seu celular, do seu tablet, do seu computador, você vai estar podendo acessar. Eu lembro quando eu era deputado e com as histórias das ajudas financeiras de subvenção, em Simão Dias, eu ajudei a uma entidade a colocar uma escola de informática. Quando começou a chegar no Brasil a tecnologia do computador. muitas pessoas eu tenho encontrado ainda hoje e nossa querida diretora da DR2 Lagarto que é de Simão Dias sabe dessa história, vez por outra eu encontro com pessoas, professor Josué, que é o governador, o meu primeiro emprego eu consegui porque eu sabia mexer com computador, onde eu aprendi? Na escola de informática que você colocou em Simão Dias. para atrair as pessoas a participarem da escola de informática a gente fazia aqueles cursos e ainda encontrava o meio de ao final do ano cada aluno que recebeu o certificado participar de sorteio de computador como forma de incentivo. E lá muitos alunos da rede pública estadual do Milton Dortas e outros mais chegaram aí para poder ter acesso a biblioteca virtual do aluno. Porque quantos tinham computador em casa naquela época? Quantos tinham uso da internet? Então veja que as coisas estão acontecendo. Dá para dizer, talvez eu esteja exagerando e talvez não, mas dá para dizer hoje que não estuda quem não quer. Porque afinal de contas ainda que a Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado não estivesse a patrocinar o que está patrocinando, quando se quer se busca os meios indo às bibliotecas e se utilizando lá também do meio virtual para avançar. Mas que bom, que bom que a gente está avançando. Que bom que esforços estão sendo empreendidos pela área de informática da Secretaria da Educação para que a gente possa ter as escolas com a melhor tecnologia possível. Quando íamos imaginar pouco tempo atrás fibra ótica chegando nas escolas do Estado que facilita pelo menos na capital. E essa é a realidade. e as escolas com condições deputado Luciano com condições para fazer a coisa acontecer. Repito, por aqui eu passei um período de três anos e seis meses. E quantas e quantas vezes eu vi o sofrimento de diretores de escola atrás do tal do Profi que é uma ajuda financeira que você disponibiliza para as escolas duas vezes por ano. Pelo menos no meu tempo era assim. Primeiro semestre e segundo semestre. E o cidadão vinha atrás de 15 mil de 20 mil e não conseguia muitas das vezes. Devo dizer isso. Com falta de condições financeiras do Estado pagava o primeiro semestre não pagava o segundo. E hoje a gente pode dizer plagiando uma certa frase famosa nunca antes na história de Sergipe nunca antes na história da Secretaria de Educação as escolas se encontra com tanto dinheiro como se encontra agora. 150 escolas com recursos em caixa quase 60 milhões de reais repassados para as escolas. Escolas com 200 com 300 com 400 com 500 mil reais de caixa para fazer desde o conserto desde a manutenção a aquisição de matéria agora por conta da pandemia. Portanto as condições foram e estão sendo dadas para que a gente possa ver os nossos jovens ultrapassarem esse momento que é difícil para o jovem é difícil e aí eu vou me colocar na condição do semi-idoso e do idoso porque afinal de contas esse é o caminho natural só no envelheço que ele já foi então como eu não estou querendo ir que eu chegue aos 80 para pelo menos estar torcendo com a minha mãe em casa ao tomar conhecimento que a partir do dia 15 já vai ser vacinada e eu espero já assim já anunciamos a partir de amanhã a partir de amanhã de 85 a 89 a partir de segunda-feira da próxima semana de 83 e 84 e a partir do dia 15 80 81 e 82 se a gente receber mais vacinas nesse período eu antecipo mas eu já defendo a tese e já vi também e aderi à tese que eu vi o Reino Unido por exemplo está acabando com essa história já a partir de abril de vacinação por categoria por categoria A, B ou C estudos foram feitos e chegaram à conclusão que o que tem que ser feito é vacinação por faixa etária e ponto final bom mas como aqui a gente está com um atraso imenso na distribuição de vacinas a gente vacina como pode porque não me consta que já estejam vendendo vacina em Itabaiana nem Feira de Santana nem Caruaru mas todo dia tem que ter um filho de Jesus Cristo que tem que ir para a imprensa para criticar o governador porque não compra a vacina quando me disseram onde é que está vendendo eu vou comprar e nós governadores estamos todos o tempo todo repito fruto da reunião de amanhã em Brasília como comprar onde comprar e quando a gente comprar nós ainda vamos ser obrigados a comprar pagar e entregar ao governo federal para ele mandar de volta então veja como é interessante Sergipe compra a vacina paga e quando a vacina chegar eu tenho que entregar a Pazuello para que ele bote no PNI e mande de volta para cá e aí depois ele vai fazer o ressarcimento do recurso financeiro e aí eu pergunto e quem vai vender a vacina agora tem vacina estocada sobrando e os contratos que foram assinados aí mundo afora eles não vão cumprir não e com o próprio Brasil onde só um laboratório que eu não vou aqui fazer propaganda de laboratório já tem um contrato com o Brasil e de tudo que ele produzir e que vier para o Brasil obrigatoriamente tem que encaminhar para o governo federal mas aí como tem que ter crítica né Belivaldo não compra a vacina deve ser porque eu não quero né não é bem isso mas enfim vamos passar essa fase a fé em Deus não nos faltará jamais e eu quero aqui encerrar a minha fala agradecendo a todos que fazem a Secretaria do Estado da Educação e do Esporte do Estado de Sergipe vocês têm sido guerreiros têm trabalhado muito e eu fico extremamente feliz por tudo isso portanto boa sorte a todos nós Oi, oi com a palavra do governador está encerrada esta solenidade antes porém gostaria governador de convidar aqui o João Luiz de Andrade Dória diretor da DR5 apresentando aqui todos os diretores da Educação da Rede Pública o Fabiano Oliveira e também Raquel Lopes a estudante aqui ao lado das autoridades também da diretora comercial da TV Sergipe para esta foto oficial Tchau 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 Obrigado.